Música És tu o rapaz que eu quero Outro qualquer não pode ser Quero olhar nos teus olhos verdes Beijar-te quando me apetecer Quero olhar nos teus olhos verdes Beijar-te quando me apetecer Música Vamos por aí passear Passear e dar muitas voltas Sem horas para dormir e acordar Para mim é só tu que importas Sem horas para dormir e acordar Para mim é só tu que importas Música De ti nunca me vou fartar Interessa-me tudo o que dizes Quando falas de deuses e anjos Quando só dizes parvoices Quando falas de deuses e anjos Quando só dizes parvoices És todo o meu esplendor Que eu vejo sorrir ao fundo És luz e rimas de amor Não quero perder um segundo És luz e rimas de amor Não quero perder um segundo És tu o rapaz que eu quero Só a ti te acho lindo Seja o toque da tua pele Que no meu coração vai bolindo Seja o verde dos teus olhos E o meu coração vai falindo És tu o rapaz que eu quero Outro qualquer não pode ser Quero olhar nos teus olhos verdes Beijar-te quando me apetecer Quero olhar nos teus olhos verdes Beijar-te quando me apetecer Tchau Tchau